Então, mano, o teu primo não vai sair connosco? Não, né? O puto tem que estudar, para a semana tem exame. Então, vamos? O que é que estás aqui a fazer, meu? Então, eu tenho que ir na outra casa. Não, 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 tu vais para casa, vais estudar, não quer saber? Não, não vamos nada para casa, deixa-me ir aqui a ficar connosco. Pronto, calma, calma. Fazemos assim, tu podes vir connosco, mas tens de estar bem, ok? Ok. Ok? Sim. É que a noite tudo pode acontecer. Yeah, to all my Portuguese people. GBC Socorro and Inside David Carrera. A real tour. For nice and sweet. Can I meet? Yeah. É esta noite. 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 Fico assim quando tu pensas junto a mim Esqueço o mundo, quero que a noite não tenha fim Hoje eu não tenho pressa, amanhã não interessa Hoje nada nos vai parar Esta noite tudo pode acontecer Esta noite tudo pode acontecer Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e desplaz Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e desplaz 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 Obrigado.